Eu vou enganar o meu amigo usando o comando barra peixe Pra fazer uma construção surgir em um segundo Atos, batalha de construção, a gente só tem dois minutos Ah, e o tema é casa moderna Por que você me chama pra isso? Eu sempre venço Você é horrível, Atos Mas o que o Atos não sabe É que se eu vier aqui no chat e digitar barra peixe Vai aparecer uma casa moderna aqui na frente em um segundo Olha isso É, ela só tá voando, né? E colocar o concreto branco assim Agora a gente vai pra cá Até mais ou menos aqui E vamos colocar de novo o concreto branco Perfeito Ah, eu tenho que arrumar isso rápido Porque daqui um minuto e meio acaba o tempo Então eu vou dar esse comando E tá, destruiu Agora eu só tenho que arrumar a casa no lugar certo Será que se eu vier aqui e colocar o barra peixe Ela vai funcionar? Funcionou Deu certo Tá, mas eu vou pegar e trocar esse chão aqui Por esse concreto verde Senão ele vai desconfiar muito Eu usei algum comando Tá, troquei tudo aqui Do lado de cá eu vou colocar vidro Vidro normal mesmo Assim, exatamente assim E do outro lado eu acho que vamos fazer a mesma coisa Só que eu vou colocar uns concretos cinza Só pra dar um detalhe legal aqui no meio E olha como que ficou essa primeira trollagem Que é uma casa moderna Tá muito bonita Eu duvido que o Atos vai fazer uma casa melhor que essa Em dois minutos Ah, eu acabei de ver Só faltam 20 segundos Pra terminar de construir a nossa casa E eu acho que eu vou usar esse tempo Pra colocar uma plaquinha aqui escrito Casa do Cadres E vamos fazer de Andesito polido Perfeito Não, mas Andesito não ficou tão legal Então vê Sandstone assim E agora que eu vi 3, 2, 1 Acabou o tempo Será que o Atos vai desconfiar Que eu fiz isso daqui usando o comando? Deixa eu ir lá falar com ele Ah, tu já acabou o tempo Para, 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 para Acabou o tempo Acabou Acabou Ah, mas a minha casa já tá muito bonita assim Eu moraria nela na vida real Eu não achei ela muito bonita não Mas pra dois minutos, né E pra você que não é tão bom construtor Acho que tá bom Não, eu sou muito melhor construtor que tu Olha só o espaço que tem aqui dentro Nossa, não tem nem decoração aqui Tá horrível isso Ah, é que não deu tempo Quero só ver se a tua tem decoração Ah, a minha tá linda, Atos A minha tá muito mais bonita Que esse negócio quadrado aí Quero ver se você sempre perde as batalhas de construção pra mim Ah, olha aqui Nossa, como assim? Como é que você construiu isso? É porque eu sou um builder, né Eu já falei pra você, Atos Eu sou muito bom construtor Tu andou treinando? Não Quando não... Não? Não, não treinei É que eu sou... A última vez que a gente jogou Você não construiu tão bem assim? É que eu vi uns vídeos aí na internet Aí eu peguei o jeito Eu tô impressionado, Cadres Ih, aqui tem um problema Ah, e... Como é que eu vou entrar na tua casa? É... Quebrando, quebrando É que eu pensei assim A minha casa tem que ser meio difícil de invadir, né Daí eu fiz assim Ah, mas a decoração você esqueceu Não tem decoração É que não deu tempo Na verdade, Atos Eu vou falar pra você Essa casa eu fiz em um minuto e meio Em 30 segundos finais Eu peguei e fiz essa plaquinha aqui, ó Essa aqui? Essa placa Casa do Cadres Nossa Ah, você aprendeu a construir Agora eu tô gostando Eu acho que essa aqui eu perdi mesmo, Cadres É, eu sou muito bom, Atos Não, mas agora vai ficar difícil Agora eu vou começar a jogar Antes eu tava deixando fácil pra ti Porque eu achei que tu não sabia construir ainda Eita Ah, vamos ver então a próxima Ah, agora você vai ver só Ah, agora eu vou me puxar E agora você vai suar pra me vencer E essa foi só a construção nível 1 Porque eu ainda vou fazer todos esses É, em um segundo Qual será que vai ser a reação do meu amigo Quando eu fizer o dragão gigante? Atos, agora a gente vai ter 3 minutos Pra fazer uma nave alienígena Nossa, essa aí vai ficar legal Essa eu tô ansioso pra fazer E eu vou te vencer, Cadres Duvido Ah, e o Atos nem espera Mas eu tenho outra construção pronta Que é só eu usar o comando E ela vai aparecer aqui atrás de mim Em um segundo Tá, mas eu tenho que fazer ela voando, né? Uma nave alienígena não fica estacionada aqui no chão Então eu vou vir aqui voando Agora eu venho aqui Coloco o comando Barra peixe Ainda tava com a casa antiga, não? Eu aposto que o Cadres não sabe fazer a nave alienígena Mas eu sei Eu posso começar fazendo um cilindro de concreto Exatamente assim Eu esqueci, mas eu preciso vir aqui Colocar a barra, barra esquemática Aí deixa eu colocar a lista Pra ver o nome dela Olha isso Tem todas essas daqui Que eu vou usar Pra trollar o Atos Mas por enquanto A que eu vou usar É de nave alienígena Então deixa eu dar um Enter E olha ela aqui Essa nave alienígena é muito grande Inclusive tem um alien Controlando ela Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Porque como não foi reconstruído Tem uma farm aqui dentro Aí se o Atos ver isso Ele vai desconfiar Que eu tô usando comandos O problema é que só falta um minuto Eu vou até avisar ele Atos Só falta um minuto Corre Tá, mas agora eu preciso tirar esses blocos aqui de dentro E eu acho que eu vou usar comandos Pra tirar eles Mas beleza Essa é a base da nossa nave alienígena E eu acho que ela ficou um pouco torta Mas não tem problema Na parte da frente Eu vou fazer um detalhe Tá, deixa eu subir aqui pra cima Agora eu pego Venho aqui nesse canto E dou esse comando aqui Pós 1 Agora eu tenho que ir do outro lado Embaixo E dou esse comando Barra pós 2 Tá, agora eu venho aqui no chat E dou barra replace stone E vou trocar por ar Funcionou, funcionou Só que ainda tem essas trapdoor aqui Qual que é o nome delas? Spruce trapdoor Tá, então eu venho aqui Digito spruce Trapdoor e... Eu vou pegar outro tom de concreto Pode ser o concreto verde O verde limão E agora a gente preenche o resto Usando esse verde limão Sumiu Boa Só tem essas águas aqui Ele ainda pode desconfiar dessas águas Então tirei elas também Esse canto aqui ficou tudo Não Aí o problema é que faltam 5 4 3 2 Acabou o tempo Eu vou tentar colocar uma esfera de vidro Bem aqui no meio Pode ser aqui E... Tá, tô no meio Tomara que o Atos não desconfie disso Olha como que ela ficou bonita Ela tem até essa parte aqui Que tá saindo fogo dela Porque ela é muito rápida Será que o Atos vai desconfiar disso? Atos, para o que você tá fazendo Acabou o tempo O quê? Já? Já? Mas eu não terminei Eu tô vendo E ficou um negócio bem feio aqui, hein Atos Que isso? Não, era pra ser uma coisa alienígena Uma coisa diferenciada Só que eu não tive tempo de terminar Pelo menos ela ficou diferenciada, né? A proposta tá certa Mas ficou um diferenciado feio Não, eu disse com o voador Quando eu terminar Vai ficar bonito Pena que eu não vou ter tempo de terminar Então, é... Pra você terminar Você ia ter que ficar aqui mais meia hora E era três minutos Nunca Cinco minutos eu termino É só colocar vidro, vidro Acabou o tempo Acabou Ó, ó, Atos Eu fiz um negócio muito maior que isso E muito mais bonito Em três minutos Não tem como Não tem como Eu já fiz rápido isso aí Chega aqui pra você ver Olha ali em cima Quero ver O quê? Ela tá até voando, ó Como é que você fez isso, Caduz? Eu falei, Atos Eu sou bom construtor Nossa Onde é que eu entro nessa nave? Pode entrar pelo buraco aí, ó Ah não Ah não, tem até interior Tem, ó Só que eu ainda não construí nada aqui Porque daí eu ia precisar de pelo menos mais um minuto Aí não ia dar tempo Eu me sinto sendo abduzido nisso aqui Ah, essa nave aqui Daqui a pouco só falta ela funcionar, né? Porque essa nave aqui tá muito bonita E eu que construí ela, bloco por bloco Aqui que atira na frente Não, essa daqui é o motor dela Que tá atacando fogo pra ela ir pra lá Ah, ela vai lá pro outro lado? Ela vai Sabe o que que parece isso aqui? Uma bola de tênis que alguém pisou em cima Ah, no meu tem até um alienígena ali em cima Isso aqui era pra ser um alienígena? Era pra ser, não É um alienígena Mas, Atos, corre já pro teu lado Porque agora a gente vai ter cinco minutos Pra construir um castelo Ah, agora eu vou começar a jogar Agora, isso aí eu entendo Castelo eu entendo Você falou isso na última Não, eu tava brincando Tá, agora a gente tem um pouco mais de tempo Só que eu tô usando barra peixe Então a construção que eu vou usar agora Vai ser bem maior do que essas últimas que eu fiz E daqui pra frente, na verdade Vai ficar todas muito grandes Uma maior que a outra Eu só tô lembrando do dragão Que vai ser o último Ele é gigantesco Pra construir o castelo do Cadres A gente precisa de tijolos Vai ser esses tijolos de pedra E aí a gente usa eles pra fazer a base do castelo Eu vim aqui um pouco mais longe Porque esse castelo, ele é muito grande E eu tô com medo de passar pro lado do Atos E se acabar passando pra lá Ele vai descobrir que eu tô usando comandos pra vencer ele Então tá, vou vim até um pouquinho mais longe Eu acho que aqui tá bom Agora eu venho aqui Coloco barra barra peixe Cadê a construção? Eu acho que ela é tão grande que tá carregando ainda Olha o meu castelo, o tamanho dele Ele é muito grande Mas a gente tem 5 minutos pra fazer, né? Então dá pra fazer um castelo desse Beleza, acho que tá certo A base do nosso castelo a gente tem Tá tudo pronto Agora eu tenho que começar a fazer os detalhes Que são isso aqui Aí vai ficar parecendo um castelo Olha isso daqui Ele é até detalhado dentro dele Tem umas casinhas aqui E dentro das casinhas tem camas Isso daqui é muito detalhado Pra pessoa fazer isso demoraria, sei lá, umas 5 horas E eu vou falar pro Atos que eu fiz isso em 5 minutos Só que agora eu vou copiar isso aqui Eu vou pegar desse lado E vou pegar desse lado E copiar Aí eu posso vir nas outras torres E só colar Assim, perfeito Ah, e faltou um detalhe desse lado É, só tem um problema nisso daqui Ela tem uma parede reta E eu acho que o Atos vai desconfiar disso Só que se eu vier aqui e colocar areia Pra tentar não deixar isso daqui tão reto Eu vou demorar muito tempo E eu nem vou conseguir terminar Então eu vou tentar fazer algo arriscado aqui Eu vou pegar, vir aqui embaixo com esse machado E vou quebrar esse bloco Agora eu preciso ir lá do outro lado Pronto, eu acho que aqui tá bom Agora eu dou esse comando E eu vou tentar trocar todo ao redor dessa construção por areia Só que eu não sei se isso vai funcionar Então, 3, 2, 1 Troquei por areia Ai, não Esse comando fazia um quadrado Eu pensei que ele ia trocar todo ao redor Deixa eu tirar isso daqui Pronto, tirei O jeito vai ser tentar trocar todas essas terracotas Só que eu só tenho um minuto Pode ser que não dê tempo Ai, vamos lá, corre Aí a gente pega ao redor do castelo E coloca água Então vai daqui A tela na frente 7 Água, assim Daqui A tela do outro lado Tá, coloquei esse comando 3, 2, 1 Ativei Tá, troco por areia Isso daqui já parece um pouco mais normal Mas ainda tem essas outras terracotas Então eu vou trocar todo o resto Tá, eu consegui terminar tudo O único problema é que a areia caiu E agora isso daqui tá flutuando E só faltam 30 segundos Então eu vou pegar e tentar fazer um pilar aqui Só pra isso daqui não ficar voando E o Atos não desconfiar Que eu usei comando pra fazer isso Tá, vamos lá, vamos lá Faltam 15 segundos agora Eu tô perdendo muito tempo 5, 4, 3, 2, 1 Ai, acabou o tempo Não Eu só consegui fazer dois pilares Isso daqui tá muito suspeito Eu vou ter que inventar uma boa desculpa Pro Atos não desconfiar disso Atos, para o que você tá fazendo Acabou o tempo Eu não tô nem na metade do meu castelo Ah, mas você quer também fazer uma construção grande Que você não dá conta Claro, pra fazer igual as tuas também Então, bem grandes Mas você tem que ser bom construtor, né Pra conseguir Daí você não é Você acaba fazendo ela pela metade Eu fiz isso aqui muito rápido Muito rápido mesmo Só faltou a porta Tem que colocar a porta aqui na frente Tá bom, eu vou deixar você fazer a porta então Vai deixar? Eu vou deixar Pode fazer Ah, mas eu não quero mais Ah, é? Tá bom, mas mesmo com ela Você não ia me vencer Atos Porque o meu tá muito bonito E muito maior que esse castelinho aqui Chega aqui Atos Pra você ver Quero só ver Quero só ver Cadê? Cadê? Não tem castelo nenhum aqui É que ele é muito grande Aumenta a render Como assim, ó, aumentar? Não tem nada Você não construiu nada Aumentei Tá vendo? Esse é o meu castelo É que eu não construí ele aqui Porque eu não ia caber Você não fez isso, Cadres Eu não acredito Atos, a gente tinha 5 minutos É muito tempo 5 minutos fazer isso? Eu ia levar 2 dias No mínimo É porque eu sou construtor, né, Atos? Não, não E construtor? Todo construtor tem limite E olha aqui Não, mas eu não tenho limite não Eu sou sem limite, Atos Chega aqui pra você ver Porque cada casa Tem detalhe Você reclamou que na última Não tinha, né Decoração nenhuma Entra aqui nas casinhas Pra você ver Ah, não Não tem como Tem Como é que você fez isso aqui? Ah, é laje É, eu sou builder Eu sou builder Isso aqui não é builder Isso aqui é hacker Como é que eu ia estar usando o hack, Atos? Me diz Não sei Deve ter algum mod instalado Deve ter gente Atos, se fosse o mod Você ia ter que ter baixado também Pra entrar no mapa Então, não tem mod nenhum, Atos Só aceita que eu sou bom construtor E você fez aquele castelinho pequenininho Não, não Você não é bom construtor, Cadres Isso aqui tem coisa errada Mas, Atos A gente concorda que tá 3x0 pra mim Mas eu vou te dar uma chance Não Se você conseguir vencer a próxima Ó, ó Zera todas Aí fica 0x0, tá bom? Se eu vencer a próxima Aham Fácil É isso aí é fácil Eu vou vencer Mas, Atos Corre Porque agora você vai ter um pouquinho mais de tempo Você vai ter 8 minutos Você tava reclamando muito Que não dava pra terminar, né? Agora você vai ter mais tempo Ah, finalmente Agora sim eu vou poder fazer minha obra-prima Ah, e eu não falei Mas agora é um templo Templo? Templo Qual é um templo? Um templo Você não sabe Você vai ter que pesquisar E você vai perder tempo, Atos Porque eu vou pegar e começar o meu Mas o que o Atos não espera É que eu tenho uma esquemática de um templo Só que esse templo aqui Não vai ser tão grande, não Porque eu quero deixar ele vencer Já que o último é um dragão E o dragão que eu tenho aqui Ah, ele é gigante Então pra gente ir pra última Eu vou deixar ele vencer essa Será que é um templo do deserto? Ou algum templo? Eu sei Eu vou fazer um templo de Atos Mas não significa que eu também não vou roubar Então eu vou vir aqui Barra, barra, peixe Olha ela aqui Ela apareceu Ela só tá voando E tá saindo até fora do verde Eu vou começar colocando uma esfera de vidro Assim que vai ficar legal Mas que ficou um templo bonito Ficou O problema é que eu acho que isso daqui Não é suficiente pra vencer o Atos Agora ele tem mais tempo Então ele vai fazer uma construção boa E pronto Agora ela ficou no chão E eu acho que como eu tenho ainda 6 minutos pra construir Eu vou pegar e usar esse tempo pra deixar essa construção feia Isso mesmo Eu vou deixar essa construção feia Porque como eu quero que o Atos vença Eu não posso deixar uma construção bonita dessa, né? Eu tenho que ajudar ele Então eu vou vir aqui e trocar todo esse bloco de acássia Por bloco de mel E olha como que ficou Esse templo tá ficando muito feio Beleza, o chão tá todo feito Aqui também é o teto solar Agora eu quero pegar umas nether hacks E encher tudo isso de fogo Mas pra deixar mais feio ainda Eu vou falar que isso daqui é o templo das abelhas Então eu vou pegar e vou vir aqui E colocar um monte de coméia E vou colocar um monte de abelhinha Vai ter até abelha filhote Olha isso Eu vou pegar e aproveitar E colocar até Umas teias aqui nos cantos Pra fingir que isso daqui tá até abandonado Mas agora que eu vi Falta um minuto Então eu vou correr pra trocar esse bloco aqui de baixo Por um bloco muito engraçado Porque eu vou pegar e trocar ele Por Soul Sand Desse jeito é impossível de andar aqui dentro A gente fica muito devagar É o pior templo que eu já vi Já que eu sou feito de fogo O meu templo também vai ser de fogo Eu acho que eu posso pegar essa linha aqui do meio Aqui volta a ser concreto amarelo E a gente taca fogo em tudo E como ainda faltam 15 segundos Eu vou começar uma porta automática Que não vai funcionar Só pro Atos pensar que eu errei na construção Mas na verdade eu fiz de propósito pra ele vencer Eu acho que deu certo Ela não tá funcionando Tá, mas vamos ali Porque eu tenho que falar pro Atos Que acabou o tempo Será que vai ser a reação dele Quando ele ver esse negócio feio? Tenho certeza que ele vai se achar Mas quando ele ver o dragão Que é o último que eu vou fazer Ah, ele vai ficar sem entender Atos, acabou o seu tempo Você fez um templo de Atos? Claro, um templo de Atos O que você achou dele? Ó, essa daqui foi a melhor construção Que você já fez até agora, hein Ó, eu gostei dela também Olha essa cúpula de vidro aqui atrás Ficou muito bonito Tem até fogo aqui dentro, olha Tem até fogo, é Vem aqui Se queima aí no fogo Não, não vou não Eu vou ficar todo queimado Eu não quero ficar queimado Nesse fogo aí não, Atos Então vamos ver a tua Que essa eu acho que eu venci Essa não vai ter como Tá, vamos lá A minha não ficou tão bonita Igual as outras Mas, ó Lógico que não Que que é isso? Tá cheio de teia de aranha Isso daqui é um templo das abelhas, Atos Isso é um templo abandonado Isso sim Tá, tá muito feio, cara Não, mas chega aqui Tem até uma porta automática Olha isso Onde, onde? Quero ver a porta automática Aqui, ó Ó, ó Essa É, se a gente passar aqui, ó Ela fer... Acho que não tá funcionando, Atos É, sério que em todos os tempos Você só fez isso E ainda botou esse chão Que a gente não consegue andar direito É que eu pensei que ia ficar bonito Mas, pelo visto, não, Atos Essa aqui eu ganhei Essa eu ganhei muito fácil Ah, tá bom, tá bom Perdeu, Cadres Mas você vai ver, Atos Agora que a gente combinou, né Que tá 0x0 Não sei porque que eu fui aceitar isso Agora chegou a minha chance de vencer Quem vencer a próxima ganha todas, beleza? Isso aí, beleza Gostei Gostei porque agora é minha vez Ah, e eu esqueci de falar Mas o próximo é um dragão Dragão? Como assim dragão? Quem fizer o dragão mais bonito vence Ah, quero só ver Ah, o Atos ficou zoando Essa minha construção aqui Mas ele nem imagina Que eu deixei ela feia de propósito Agora sim ele vai ver Os meus poderes de construção Ou um comando Que eu tenho aqui Mas tá, primeiro Deixa eu tirar esse templo, né É, eu acho que eu tirei muito As abelhas ficaram sem lar Tadinha delas Mas calma, abelhas Que agora vai ter um dragão Pra proteger vocês E agora eu vou criar Um dragão duende Aqui do lado E eu vou copiar ele Vamos tentar fazer Mais ou menos igual E ele vai ficar Bem aqui Na verdade Bem aqui não Bem pra lá Porque aqui Se eu for colocar Vai quebrar ali Vai passar do lado do Atos E o Atos vai ver Que eu tô colocando o dragão Com um único clique Então tá Eu acho que aqui Já é o suficiente Mas antes Deixa eu ver O que o Atos tá construindo Eu vou espionar ele Ah, deixa eu ver Nossa Ele colocou um dragão De verdade ali Como assim Ele colocou um dragão De verdade E o dragão tá parado Eu acho que ele tá usando Algum comando Pra aquele dragão Não se mexer Aí o dragão dele Tá ficando bonito Mas não vai ficar Mais que o meu não Eu só quero ver O que ele vai pensar Quando ele vê Um dragão gigantesco aqui Construído Em 10 minutos Na verdade Foi um segundo né Mas tá Deixa eu vir aqui Pra longe de novo Barra barra peixe Ih Cadê ele Ele apareceu aqui do lado Nossa Ele é muito grande E também ele é muito detalhado Olha a asa dele Mas quer saber Eu acho que dá pra gente Deixar ele mais bonito ainda Eu vou deixar ele vermelho Eu também vou puxar ele pra cá né Porque ele tava muito longe daqui Eu acho que eu exagerei Na hora de ir pra longe Ficou assim a cara do meu dragão Não ficou a cara mais bonita Mas também não tá tão feia Dá pra colocar uns dentinhos Aqui embaixo Na boca dele E eu sei que o dragão Ó Ele tem dentro da boca Uma língua roxa Tá Deixa eu vir aqui Agora barra barra peixe Ih Ele apareceu aqui É Agora ele tá um pouco mais perto Mas eu acho que eu já sei Eu vou trocar ele Por bloco de fungo E também por terra cota vermelha Ele vai ficar muito sinistro Então deixa eu vir aqui Ativar o comando 3 2 1 Troca tudo Uou Ele ficou muito legal Mas eu acho que dá pra gente Fazer o olho dele Mais bonito Esse daqui que eu coloquei Ainda tá muito feio E eu vou também pegar E fazer o dente dele Que vai ser Com espelhotema Mas ainda faltam 30 segundos E que dragão é esse Que não tem fogo na boca Olha isso Que legal Esse dragão aqui É muito bonito Não tem como o Atos Ganhar de mim Aí acho que terminei O dragão Ficou bom Vamos só agora Tirar esse dragão dali Sai daí dragão Beleza O Atos nunca vai descobrir Que eu usei barra peixe Pra fazer isso E trapaceei na batalha De construção Vai ser muito fácil O que Cadres Eu sou chique Atos Oi Cadres Não podia trapacear Eu não trapaceei não Eu tinha certeza Desde o começo Essas construções Tavam muito grandes Pro tempo que a gente tinha Não Eu construí isso daqui Bloco por bloco Atos Eu tava brincando Não É tudo mentira Eu escutei Eu escutei quando você falou Você achou que eu não tava ouvindo Você tá com problema de ouvido Atos Eu não falei nada disso Não Vem cá ver o meu dragão Deixa eu ver Vem cá ver o meu dragão Ó Eu gastei todo o tempo Que a gente tinha Pra construir isso dali É mas como é pequeno né Você não tem o dom da construção Igual eu né O dom da construção É o esquemete Que eu tenho certeza Você usou esquemete Não usei nada não Atos Eu Usou sim Isso aqui é construção pronta Sabe o que eu vou fazer Com a sua construção pronta Você não vai fazer nada Isso é inveja Vou encher tudo de TNT E vou explodir tudo Tira TNT Vamos sim Vamos sim Você não sabe o que eu vou fazer Com ela Tem até outra coisa melhor Que eu posso fazer Não Atos Separa Atos Eu vou roubar Essa construção pra mim Vou levá-la embora Vai ser meu troféu Porque eu ganhei essa batalha Seu invejoso Olha pra trás Olha pra trás Cadres Peguei Cadê Cadê minha construção É minha Não Devolve Atos Olha só Agora fica olhando aqui do meu lado Vou colocar ela aqui E agora essa sua construção Não É minha Você roubou ela É minha Perdeu a batalha Eu venci Ninguém mandou tu trapacear Não